Pode vir Pode vir Ele dá as instruções gente, é muito fofo Ele dá as instruções No volante, ó, dá um rézinho aí Dá um rézinho Vou levar o Vanese pra dar uma passeadinha Ô Nós temos que fazer uma visitinha, viu Você lembra? Tem que fazer visitinha Pra quem? Pros seus amigos, que você não foi mais É, ué Dá uma passeadinha Verdade, né? Sim, sair um pouquinho de casa, dá uma passeadinha Fazer uma visitinha Faz toda a diferença, viu gente? Sair um pouco de casa Faz toda a diferença Nós temos que estar aqui, ó Hoje 15 minutos Fates 136 144 128 198 209 209 209